salve salve rapaziada seja bem vindo ao canal sala da climatização para quem não me conhece me chama marcelo carvalho muito prazer pessoal é o seguinte hoje eu estou aqui reoperando o sistema de uma geladeira tá eu vou dar uma dica para vocês aqui no começo eu já tive muito muita dor de cabeça com isso já pensei até em desistir em trabalhar com refrigeradores por causa de apenas um detalhe como esse bom é o seguinte o que acontece com muito ver se já aconteceu com você comenta aí embaixo se já aconteceu isso com você você já trabalha há muito tempo e você que está começando agora também eu estou te passando essa dica para você se precaver né e ou se você vai acontecer isso com você também o bom disso é que no sofrimento a gente fortalece né o sofrimento ele não te derruba ele te fortalece bom seguinte pessoal já fiz todos os pontos de solda possível tá já soldei aqui ó o tubo de descarga aqui né para o condensador passa pelo filtro entra no capilar e sai aqui no retorno certo o tubo de descarga que vai pra lá então solta que o filtro solta o capilar né solda ali o tubo de descarga e deixa o retorno por último mas porque marcelo bom deixa ele por último pra ver se não houve algum entupimento a mas como assim entupimento de solda tá sistema de geladeira sistema de refrigeradores é muito fácil de você entupir ainda mais se você não tiver conhecimento não tiver uma prática legal beleza então você pode entupir aqui ó devido a ser fino você esquentar demais nem a solda correr pra dentro do tubo aqui ficar entupido e aí você fecha o sistema todo dá vácuo bota carga de gás quando vai partir você perdeu um tempo danada aí tá então o que você tem que fazer segue esse procedimento a solda que o descarga se tiver lá essa ponta que solda aqui também né solda tudo só do capilar e deixa aqui ó o retorno por último aí que eu faço agora nitrogênio pega nitrogênio ó ó abre aqui meu registro tá vou lá na válvula de serviço ó viu ó ó lá na válvula de serviço vai começar a sair vai entrar o ar aqui né vai entrar na válvula de serviço vai sair logo no descarga aqui né vai sair pelo descarga vai sair pelo retorno então o que que eu faço eu vou abrir e aí eu boto o dedo aqui ó ó na válvula de retorno ó tá dou uma prensa zinho não abro muito e ver se tá saindo aqui ó tá se tiver saindo aqui você bota o papelzinho aqui ó se tiver saindo lá por aqui você já tem uma grande chance aí do sistema não tá entupido se você pegar essa e fizer a solda aqui realizar a solda e você não vai ter certeza se o sistema está não está entupido ou não beleza então é sempre bom você não abre muito porque a pressão é muito grande né bota aí um é uma quantidade boa ó e espera aqui um pouquinho ó aqui tá saindo ó ó já chegou aqui ó se você conseguir segurar um pouquinho lá ó aqui ó meu tubo de retorno tá saindo ó tá chegando vai demorar um pouquinho vai demorar um pouquinho ele vai vir um pouco fraco tá aqui ó começou a chegar ó começou a chegar ó ó começou a chegar ou você pode fazer vice-versa também tá colocar o de retorno e deixar o último deixa sempre um e coloca a pressão para ver se tá chegando tá tiver chegando beleza fica fácil aí você identificar que o sistema não foi obstruído mesmo assim você ainda corre o risco beleza então se essa dica te ajudar de alguma forma né deixa um joinha se inscreva no canal aí para ativar o sininho de notificação para você receber sempre novos vídeos da gente aqui e fazer parte dividir trocar informações comenta aí embaixo para a gente trocar uma ideia e lá no instagram também sala da climatização tá sempre postando coisas novas lá dicas fazendo live beleza se gostou do vídeo um abraço meu pessoal não esqueça de se inscrever no canal fique com deus sucesso para você espero que você não passa para situação aí forte abraço e com deus tchau tchau pessoal tchau